Aí galera, Zoharasing Brasil, você é louco de novo? Não esqueça, comente, curte, compartilhe, se inscreva no canal, dá uma força pra Zoharasing. Galera, sempre eu falo sobre os estatores de DT200. Então, aqui ó, comprou uma da Zoe, né, que é bom, chicotinho, tem um terminal todo bonitinho. Esse aqui era original e a bobina de força estava top original. Então, tiramos da mesa original a bobina de força principal e colocamos na Zoe aqui, na marca Zoe, né, top. Entendeu, galera? Difícil achar uma dessa aqui, mas deu bom, então sempre eu faço isso pra aproveitar o chicotinho tudo zero, entendeu, galera? As bobininhas, né, balão de luz tudo, entendeu, pra carregar. Então, galera, é o seguinte, o que que acontece? Você dá a DT200, as bobinas de luz, o de carregar é mais pequena, entendeu, galera? Então, vocês tem que dar uma comida aqui, ó, dar uma abaixada aqui, entendeu? Vê uma ferramenta que é melhor pra vocês aqui, pra ficar livre lá no volante, porque o da Zoe é um pouco maior, entendeu, galera? Então, é isso aí. Mais uma dica aí, ó, espero que ajude, entendeu? Se tiver um estator com uma bobina de força original, galera, compra uma mesa da Zoe, se tiver danificada, troca, coloca, substitui aqui no lugar da Zoe, ó, padrãozinho original, ó, com o ferramenta tudo soldadinho bonitinho aqui, ó. Percebe aqui no vídeo aqui, entendeu, galera? Que vai dar top, entendeu? Então, a gente usa o chicotinho aqui, ó, que os encaixam tudo bonitinho, com uma mesa da Zoe com uma bobina original do que tirou desse estator aqui, ó. Entendeu? O que que acontece aí? A fiação tá muito ruim já, então eu preferi com os terminalzinhos bonitinhos, entendeu, galera? É uma dica boa aí, entendeu? Aí, ó, bobina original na mesa da Zoe. Então, você dá uma comida aqui, porque o da Zoe é um pouco maior que o senhor vai pegar no volante, entendeu, galera? Não fica livre. Se esquentar, você já viu, danifica tudo. Então, entendeu? Aí, porém, mais livre e tem um desempenho melhor, né? E mantando certinho, galera, entendeu? Vai uma dica aí. Então, trocou aqui, certo? Da original, colocou na Zoe, o chicotinho é top, né? Chicotinho é top. Funciona a bobina de força da Zoe e tudo, galera, mas não dá, não dá queima igual da original. Eu sempre falo isso pra todo mundo. A pegada da bobina de força original é outra coisa, entendeu? Da Zoe funciona tudo, as outras paralelas chegam a funcionar. Mas, no caso, o que que acontece? Original é original, não adianta, entendeu, galera? E tem um caso também, que quando a gente não consegue achar um original bom igual essa que tá, que esse estator tava, eu tô mandando enrolar umas bobininhas aí de força, mas é pra piscina mesmo. O mais próximo possível do original, com a bitola do fio certinho, tá dando bom, viu, galera? Entendeu? É o seguinte, então faz isso aí, é uma dica boa. Você comente e curta. Zoe Racinho Brasil, cê é louco. É isso aí, opcina raiz 017. Logo mais vai ter bastante vídeo aí de dica aí, porque tô resolvendo uns problemas aí. Tá dando certo. E vou meter macho aí, uma dica pra vocês, galera. É isso aí, o Racinho Brasil, cê é louco. Cê é louco.